Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desplicente Joguei o pisca-pisca para o esquerdo e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio obedecendo ao coração e parei Parei na contramão O broto desplicente nem sequer me olhou Insisti na buzinha